E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição, que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react! Mano, tá saindo muito sangue dela, véi. Não, parou. Por que que ele tacou um monte nela? Ah, ela vai morrer, mano. Ah, vou ficar muito puta, vou querer a cabeça desse líder maldito. Ah, ela vai morrer, mano. Ah, não! O bichinho vai se desfazer pra sempre. Ah, mano. Tá maluco, tiozão. Tá chorando? Oxe, achei que ela tinha morrido. Olha, ele se preocupa com os parça, pelo menos, né? Você é meu. O bichinho. O bichinho. E aí As vítimas são os fortes? Eu tô nessa também. Eu tô nessa também. Aí, tomando a perna. Uh, passou. Caraca, ele ia pra ter doído, hein? O maluco tá puto, mano. Ele conhece. Ele conhece o Grimog, mano. Ah, não vai ter como. Ele é o boss. Grimog de volta, mano. Ele é o único que conhece até o momento. Nem o Rei Mago conhecia. Ah, agora sim, mano. Agora a luta vai rolar. Puxou com um cigarete ainda. Me diz pra onde ir. Caraca, eu nem tinha vindo a opening ainda, é verdade. Agora eu fiquei no hype, hein? Eu fiquei no hype. Vamos lá, Yami. Ó quem tá ali também, o Code, velho. E aí, o que é que eu ia fazer com ele? É, o Asta não ia conseguir fazer nada com ele. Não no momento, né? Caraca. Mano, mas calma aí, ó. O Fuegoreon perdeu o braço pra esse maluco. Vamos lá, Yami. Tem que trancar? É, não é? Não. Não tem que trancar. E aí, cara? É, mas não é assim, né? É, mas não é. E aí, cara? é que ele usa magia das sombras e eita moleque eita moleque Pior que os personagens brabo, eu esqueço o nome, mano. O... O maluquinho brabo lá que cuidou do Magna. Ela, eu esqueci o nome dela já. Ah, eu lembro o nome de quem? Do Gauche. Opa, opa. Quis atacar de costa, irmão? Tá na covardia. Tá tirando. Hum, vai tomar um pau. Vai tomar um pau pra pra ele ficar esperto. Como lá, Yami. Tem que amassar. A espada dele é muito braba. A Katana. Magia da Luz versus Magia da Sombra, né? Opa. É muito ruim. A Katana. A Tana. A Tana. A Tana. De outros carnavais, é foda. O Yame é brabo, mano. Tá tancando o cara. Ah, vai mandar uma fábula. Ih, contando a história dele? Tá. Beleza. Caraca. Caraca. O que é isso? 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 Vai virar bardo. Então, eu também tenho uma coisa de uma pequena. Um homem de uma pessoa pura. O pai dele foi um pai, e ele foi um pai. E ele foi um pai. É que o Lich era daquele grupo? Talvez. E aí, e... Ah, ele chegou aí. Deu um pau em geral. Deu um pau em geral. Ih, pegou nele, hein? Deu um pau em geral. Vixe, mano. O cara tá conseguindo acertar. O cara tá conseguindo acertar. Mano, o Yama é muito forte pra tá tanqueando esse cara. Olha isso, os caras saem subindo um prédio, mano. Ele é tipo o Zaraki, né? É verdade. Caraca. Caraca, tá deslizando, mano. Cortou ele agora. Toma, toma. Por um segundo eu achei que era Engin. Eu já ia ficar bolado. Caraca, tá deslizando. Amor. Então, eu fiz o mesmo. Tá deslizando. O que é? 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 Eu mandei fazer. Então, é o que eu tô pensando, mano. As vezes ele consegue canterar por conta de ser das sombras e ele dá luz. Sei lá, mas eu acho que o Yama é forte mesmo. Vai ficar devendo ainda, tá cobrando a aulinha. O que? Ele veio da terra do Goku, mano. O que é isso? Como assim? Ah, é verdade. Que da hora. Ele tá suave. Ele é de boa, mano. Tá, beleza. E vai aparecer nas costas. É um Naruto. Caraca, mano. Ele veio de muitas terras. Vamos lá, Asta. Eu não entendi tudo. Eu não entendi tudo. Eu não entendi tudo. Eu não entendi tudo. Tá vindo uma trilha diferenciada, hein? Agora deu certo, você bateu nele ainda, nossa, mas esse cara é um pangaré, né? Ainda tomou pra ficar esperto, ó, caiu durão! Puxa! Ixi, o maluco ficou pistola, mano. Liguei a menina, ela ficou brava, agora já era. O que? Eu achei legal a ideia. O que? 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 O que?